A gente tá aqui em Soteco, Vila Velha, o Glauber já tá abrindo o portão da casa dele. Tudo bom, Glauber? Prazer. Doutor João, conta aí por que você chamou a gente. Eu quero dizer que eu como bastante e não engordo. Sempre magrinho assim? Sempre magrinho. Vamos entrar lá pra gente conversar melhor? Vamos lá? Pode botar a camisa. Quero saber se tem possibilidade de eu tomar algum anabolizante, o que eu tenho que fazer. Glauber, existe uma diferença muito grande entre emagrecimento e magreza. Se a sua magreza for constitucional, ou seja, laços sanguíneos de gente magra, por mais que você tente engordar, a sua constituição física é de uma pessoa magra. Aí você vai ser magro a vida inteira. Você pode ficar forte, mas você volta a ser magro. Se você está num quarto que nós chamamos emagrecimento, aí tem que pesquisar. Pesquisar o Zomando a Tireoide. Doença da glândula suprarenal também altera. Diabete também altera. Depressão emocional. Erros alimentares. Você observa quantas coisas podem interferir em você ganhar peso. Como é que se trata isso? Se trata isso, obviamente, com atividade física, porque a atividade física estimula o apetite. Então você ganha massa muscular. Glauber, muitos jovens, né, doutor João, na idade dele, pensam, fazem, cometem erros, justamente nessa ânsia de ser forte, né? Não é isso? Já te ofereceram alguma coisa assim? Já pesquisei, já vi em academias, colegas mesmo que tomam. Vi resultado, né? Mas eu fico com o pé atrás. Se minha genética não bater também, né? É bom pesquisar. Cuidado em você usar hormônio, chamado anabolizantes, para ganhar massa muscular. Porque aí você vai ganhar massa muscular, Glauber, de uma maneira artificial. Além dos efeitos colaterais extremamente nocivos dos anabolizantes, você também vai ficar forte e quando você parar, você vai murchar de novo. Eu recomendaria o seguinte, exames para saber se está tudo bem. O que tiver errado, você conserta. O meu papel é trazer uma mensagem cujo título chama-se Saúde. Não me interessa ver você fortão e sem saúde. Saúde. Não é verdade? É verdade. Tá bom, meu irmão? Tudo bem. Tá? Gostou, Glauber? Gostei. 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 Gostei.